Música Fala galera do Youtube, aqui é MrRealGamerBR E hoje vou estar trazendo para vocês mais um vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo de Left 4 Dead do canal Espero que vocês tenham gostado do vlog, que foi o vídeo passado que eu enviei aqui Que eu estava avisando tudo isso, que eu irei fazer essa série com o Fox E ai galera É nóis Bom, é, eu estou enganando vocês, o Fox não está aqui, essa voz eu coloquei na edição E... ele não está aqui porque nós gravamos a parte 1, só que essa parte 1 eu acabei apagando, eu sou burro, me perdoem E nós estaremos fazendo o Shopping da Morte Bom, é... aqui no Shopping da Morte nós teremos 4 fases A 2, a 3 e a 4 o Fox já participou, nós já gravamos, eu estou regravando a primeira Rapidamente aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo Bom, aqui no começo então eu sempre pego uma arma corpo a corpo e um pouco de vida para... vida extra né, para nós curarmos mais para frente Bom, como eu queria que o Fox estivesse aqui, ele ia me ajudar pra caramba Ok, vamos lá, não preciso pedir permissão para entrar agora que o Fox não está mais aqui Vamos lá Aqui é assim, tá Ok, pistolinha aqui Tá, volto com o machado Bom, nessa sessão aqui, irei fazer juntamente com o Fox Vocês já estão esperando o próximo vídeo, fiquem sossegados Se eu ainda não postei para vocês é porque vocês estão vendo o vídeo muito rápido Porque eu já estou deixando o vídeo para postar os dois Já que está pronto até... Ah, o merda Já que está pronto o vídeo 1, 2, 3 e 4 de Left 4 Dead 2 Ok, esse que estava grudado em cima de mim se chama Joker Joker É... Aqui no Left 4 Dead tem várias espécies de zumbis, podemos dizer assim Temos... Alguns que cospem fumaça, outros que cospem ácido, um que nos prende com uma língua enorme Esses normais aqui, temos um gordão que vomita Sem educação do caramba Ô, louco, o bicho ali me atrapalhou... me atropelou ali Saiu da frente Saiu da minha frente Falou... Caiu Ok Mitológicos provavelmente não grave conosco Não vou mais chamar ele de bundão, só no próximo vídeo É... Eu vou explicar o que ocorreu No próximo vídeo eu disse que... Mitológicos, ele não vai jogar porque eu comprei o jogo e ele não instalou Mas não é verdade Eu pensei que tinha sido isso mesmo, mas não foi Eu não comprei o jogo pra ele Ele estava sem computador E por isso eu... É... esqueci disso e por isso não comprei o jogo pra ele, só coloquei o dinheiro na Steam E por isso ele não irá gravar conosco Então... Esse fartão aqui que nos pegou... É... com um braço enorme e um bracinho de nada Ele se chama... Charger Eu sempre falo Charger, só que não tá aqui pra me corrigir então eu tenho que falar certo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ahn... Vou pegar a Pipe Bomb, a arma preferida do Fox É... A Pipe Bomb ela lança um som agudo É... Como um despertador sabe, que incomoda todos Não só os zumbis, mas... Zumbis são atraídos por duas coisas aqui no jogo Por barulhos agudos E também por meleca de Boomer Boomer é aquele zumbi gorducho que cuspiu na minha cara agora a pouco e eu fiquei... Todo... É... com a visão toda verde Não conseguindo enxergar absolutamente nada Quero saber quem foi o inteligente que jogou fogo ali Ok, não foi ninguém, faz parte do jogo, eu tinha me esquecido disso Tchau Ah, tem um ali... Sai daqui meu, dá licença, quero matar o... Sai Nossa, tá cheio aqui galera Ah é, com quem eu tô falando com os boots? Claro Quem mais... Quem não fala com boots? Parece que é só eu mesmo Wow, esse aqui é o Splinter Splinter, Splinter Não sei, o Fox não tá aqui Então eu não sei o certo Ele... Cospe ácido no chão E... Opa, vou jogar ali pra vocês verem o... Resultado de uma Pipe Bomb É... Eles são atraídos E essa daqui já é outra... Outra... Bomba Que faz algo parecido com a Pipe É... com ela Nós... E o cheiro ruim dela É o mesmo cheiro que a meleca do Boomer Então... Ela também atrai zumbis Os zumbis ficam ali em volta E aí a gente atira Pra matá-los Porque eles vão... Não vão vir pra cima de nós Mas sim... Pra cima desse negócio Estamos descendo Provavelmente um Smoker esteja aqui Por causa dessa fumaça toda O Fox deve tá vendo isso aqui Falando... Cara, como você é burro Por que você apagou os arquivos? É que eu achei que já tinha editado Mas não tinha Então não deu certo isso Mas... Sem problemas Vamos... Continuar aqui Ó... Já visto... Uma... Submetralhadora Vai ser bem legal Vou jogar aqui uma meleca Oh... Oh... Ok... Todos eles estão... Não estão nem aí pra nós Mas sim pra toda essa meleca aqui Quanto nego... Santo Cristo Saiam da minha frente Não quero acertar vocês Epa... Essa fumaça aqui não tá boa não Aqui temos... Uma shot Eu não gosto de shot Mas essa vai ser em homenagem ao nosso querido amigo Fox Que não vive sem uma shot Sai daqui Sai... Você também... Opa... Sai de perto queridos Aqui... Ninguém me alcança É... Alcança sim... Só estou brincando... Não vão ficar aí em cima achando que são invencíveis hein Aqui... Mais um bicho Sai da minha frente Se vocês querem jogar Left 4 Dead conosco é muito simples É só vocês comprarem o Left na Steam Ou em qualquer lugar que possa jogar online conosco Se for na Steam Nos adicione Pois... E adicione... E passe também seu Skype Ou adicione o meu que é Mistério... Mistério.gamer Adicionando esse Skype Você pede para jogar conosco E nós iremos fazer vídeos juntos De Left 4 Dead Ou... Hero Up também Se vocês quiserem participar de algum vale ou não comprar Jogando uma meleca lá Jogando uma meleca lá Agora é só chegar de shot aqui É... Acabaram com a minha graça Ok... Então... Se vocês quiserem participar de algum vale ou não comprar Ou se vocês quiserem participar de algum vídeo de Left 4 Dead É simples Vocês adicionem a gente Na Steam Nos adicione... No... Skype E... Aí... Ou então comenta qualquer um dos vídeos que eu vejo Todos os comentários e respondo em menos de 24 horas Bom... É somente isso Muito obrigado galera É isso aí Até a próxima